e aí galera do canal tudo bem com vocês seja todos bem-vindo aí estamos de novo aí na região do centro encontrou esse cara tocando uma guitarra top lá e quis trazer para vocês aí um grande abraço e segue o vídeo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.